As apostas esportivas não vão te salvar e eu vou te explicar nesse vídeo o porquê. A nossa economia vai de mal a pior. O que você comprava com 10 reais nos anos 2000, hoje tem que desembolsar mais de 40 reais para ter o mesmo produto. O Nambio é um site que reúne dados estatísticos do mundo todo. E no ranking mundial de salários, depois de descontados todos os impostos, o Brasil aparece na posição de número 74. Ou seja, com esses números, na média, um viantinamita ganha mais do que você. E diante do cenário midiático que a gente vive nas apostas esportivas, onde lucros vindo dessa modalidade surgem a todo momento nas nossas redes sociais. E vendo tudo isso, você deve ter pensado, tá aí a minha salvação para obter mais dinheiro. Afinal, o futebol é um esporte que você respira desde quando você saiu da barriga da tua mãe. Conhece, decora e salteado a escalação da tua equipe. Por que não, né? Inclusive, costuma dar alguns pitacos aí para o seu treinador, pedindo para ele abandonar o 4-4-2 e jogar um pouco mais ofensivo, como o Brasil já dizia André Rizek. Mas antes de você tomar essa decisão, eu quero te dizer a realidade nua e crua de um cara que vive disso desde 2015. E claro, vou te explicar o porquê esperar que as apostas esportivas sejam a sua salvação é uma péssima ideia. E para isso, eu vou dividir essa explicação em três pontos principais e o terceiro tem certeza que vai abrir a tua mente. Vem comigo. O primeiro ponto é que as apostas esportivas, infelizmente, não são uma atividade para qualquer um. Claro que muitas vezes a grande mídia diz que você pode ser o que quiser, mas será mesmo que isso se encaixa na realidade? Eu diria que não, vou te dar um exemplo aqui. Atualmente, eu tenho 33 anos. Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Se possível, no Corinthians, que é meu time do coração. Depois disso, eu já me imaginei lá na seleção brasileira, sendo camisa nova no lugar do Gabriel Jesus e do Richarls, que, sinceramente, são muito mal. E aí se eu te dissesse que eu começaria a treinar agora, e a conseguir conquistar esse objetivo, você acreditaria? É claro que aqui eu estou te trazendo um exemplo realmente exagerado. Só que esse mesmo exemplo pode ser, sim, utilizado em viver ou até mesmo retirar lucros das apostas esportivas. Dá uma olhada nesse dado. Segundo o estudo realizado pela Betfair, a maior casa de apostas do mundo, e a que eu utilizo também, 97% dos apostadores não obtêm lucro das apostas esportivas. Loucura, né? Ou seja, esse dado por si só já prova que ganhar dinheiro com apostas esportivas, ou até mesmo só ser lucrativo, não é a realidade de todos. O segundo ponto que eu quero te explicar é que as apostas esportivas nem são caracterizadas como investimento, e sim entretenimento. Show de bola, Gabica. Mas qual que é a diferença entre um e outro? Vou te explicar. É muito simples. Investimento, segundo o dicionário, é o ato de aplicação de recurso, tempo e esforço a fim de se obter algo. Já o entretenimento é totalmente diferente, já que ele tem o objetivo de entreter, animar e divertir-se. Notaram a diferença? Segundo a educadora Aline Soper, as apostas não são investimentos de forma alguma. Elas não trazem nenhuma perspectiva de retorno para o valor investido. Também não são uma renda extra, porque não remuneram por um trabalho ou um serviço. São um jogo. Porém, dentro dessa afirmação, eu tenho que te fazer um questionamento. Onde, independente dos rótulos, a grande diferença da sua vida nessa aposta esportiva vai ser como você a encara. Como investimento ou como entretenimento. E, galera, eu não estou dizendo que eu tenho alguma coisa contra aquele cara, se é você, esse cara, que gosta de fazer aquela aposta no final de semana, gosta de fazer aquela múltiplo para pagar uma cervejinha, um churrasco no final de semana, desde que você faça isso com total responsabilidade, sem ferir o seu capital financeiro. Mas devido a minha responsabilidade nesse meio, eu tenho que te fazer uma grande ressalva. A grande chance de você ser parte daquela estatística de 97% que eu trouxe para vocês lá atrás dos perdedores. E aí você deve estar se perguntando, como que eu passo do outro lado da moeda? Fazendo literalmente o que qualquer investimento necessita. Aplicar recursos, tempo e esforço para você conseguir um resultado diante dessa atividade. E é aqui que eu vou te dar uma dica primordial. Ao final desse vídeo, você vai acessar o primeiro link na descrição, no qual você será municiado de um curso totalmente gratuito, que te levará para o outro lado das apostas esportivas, do lado dos vencedores. Nesse terceiro ponto, eu quero que você se imagine na situação a seguir. Imagina você, brasileiro médio, desempregado ou precisando de uma renda extra do dia para a noite. E tenha a brilhante ideia que a fuga dos seus problemas está nas apostas esportivas. Você separa os poucos recursos financeiros que te restaram e resolve fazer suas primeiras apostas, esperando um resultado obviamente positivo. Porém, o que acontece é totalmente o contrário. Você perdeu e agora você tem menos dinheiro para conseguir fugir desse buraco financeiro que você se enfiou. Aí eu te pergunto, qual seria o seu sentimento nessa situação? Provavelmente você se encontraria mais desesperado e se sentindo um bobo por ter acreditado confiança e colocado dinheiro nisso aqui. E numa situação como essa, qual a chance de você resolver investir novamente nisso daqui e ter mais uma perda em busca de uma recuperação financeira? Bem-vindo ao que a gente chama, dentro das apostas esportivas, de efeito dominó. Fato esse que explica o porquê eu nunca vou recomendar as apostas esportivas como saída financeira para quem está precisando de dinheiro imediato. O imediatismo nunca é bom, seja na nossa vida profissional, seja também na nossa vida pessoal. E nas apostas esportivas é um problema elevado ao cubo. Desde a minha primeira aposta esportiva, lá em 2015, já está longe, onde eu fiz o ambas marcam sim, em um jogo entre Arsenal e Liverpool que acabou 0x0, eu vi e conheci muita gente capacitada nesse meio. Porém, ao mesmo tempo, vi muita gente sendo chutada exatamente por ser imediatista. Era um bom apostador, tinha um grande futuro, mas quis que as coisas acontecessem do dia para a noite. Eu demorei praticamente dois anos para finalmente ver algum resultado financeiro nisso daqui. E isso, obviamente, só foi possível porque eu não necessitava do dinheiro de momento. Tinha um trabalho, ou seja, tinha uma renda financeira tranquila, então eu pude trabalhar essa ideia de um dia viver de apostas esportivas e concretizar esse sonho. E é por isso que eu acredito que esse seja o verdadeiro caminho e o melhor caminho, caso você queira entrar nas apostas esportivas. Afinal, em qualquer outro lugar e atividade, os resultados vêm com tempo, com boas práticas e, obviamente, paciência. Isso pode ser colocado tanto numa faculdade, que você vai investir tempo, dinheiro e esforço, assim como também um namoro, que naturalmente no futuro, se você colher bons frutos, vai se tornar um casamento. Eu espero que você compreenda que esse vídeo não foi feito para desanimar, e sim te trazer um alerta do risco que você pode entrar nas apostas esportivas de modo errado. E eu tenho certeza que seguindo esses preceitos e dando uma olhada no link na descrição, você tem grande chance de ter um caminho totalmente saudável no meio das apostas esportivas. É isso, tamo junto.